Vamos então para o prêmio top 3 calvos da história, começando com... Tá, já estamos aqui na semana dos Grêmios, né? O Totoro foi se trocar, mas não se trocou. Aqui tá no roteiro, tá? Tô lendo. Ele tem um prêmio muito importante pra apresentar. Um prêmio muito tradicional que trazemos aqui no... Já tem 15 anos que esse prêmio rola aqui no Bruxada, tá? Tem sempre, tem sempre, tem sempre. É o prêmio Calvo de Ouro 2023, onde vamos premiar os três top calvos do ano. Desde que o Bruxada era com o Rubens Evaldo Filho e Hebe Camargo, esse prêmio já rolava. Exatamente, exatamente. E o José Vilken, o José Vilken. Qual era a bancada? A bancada era essa, era essa, era o... José Vilken. E era a Ciba Labanian, então ele tava. Posso mostrar o primeiro calvo? Posso mostrar? O primeiro calvo... Agora tá vendo. O primeiro calvo, você vai demorar um pouquinho pra ver. O primeiro calvo é o Messi Calvo. Olha aí, olha aí. Não, o primeiro é o terceiro, né? Terceiro, terceiro. É no caso de trás pra frente, é isso. É o terceiro. Nossa, que meme legal, o Messi Calvo. Legal. Você que botou essa merda. Eu nem sabia o que era isso, Magal. Que merda. Eu coloco uma armadilha pra mim e fico me zoando. Eu nem sabia que porra de Messi Calvo era esse. Tá aí o Messi Calvo. O Spock... Posso ir pro próximo? Nossa, doutor. Que legal. Parabéns. Você é muito engraçado. Muito bom. A turma do futebol vai gostar. A turma, galera. Próximo, próximo. Próximo, próximo. O próximo é... Eu acho que eu escolhi o que você queria. O próximo é o... Eu não consegui errar aqui. Não tá indo. Por que que não tá indo? Peraí, calma. Eu vou... O próximo é sanitários unissexos. Vai dar, vai dar. Vai dar. Agora vai. O próximo é o Sonic Calvo. Uau. Caramba. Sério que ele não tá vendo ainda, mas esse foi bom. Tu vai gostar. Que ele tá fingindo a reação. A comunidade do futebol. É isso. E a comunidade dos gamers. É isso. Cadê? Chegou, chegou, chegou. Eu não consegui colocar uma foto. Não, calma. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Pode chegar. Vai chegar. Espera ou tá carregando? Tá carregando. Olha aí. Olha aí. Isso é bom. Isso, o Sonic Calvo é muito bad vibe, cara. Caralho. Moleque, eu não vou conseguir dormir hoje, sério. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Mas é a reportografia isso daí, Brani. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. O chat, que nojo. 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 Gente, pelo amor de Deus. Vou até voltar. Vamos para o primeiro lugar, então? Primeiro lugar. Caralho, mano. E o primeiro... Tá aqui que é o Calvo do Ano. O Calvo do Ano, é... O Calvo do Ano... É ele! Nosso... Nosso Vinicim. Essa era a piada genial que a gente teve. Era ele. Nossa, cara. Era essa, era essa. Olha aí. Caralho. Olha aí. Olha aí. 2.700 pessoas. O próprio Vinicim aqui, tá ligado? Olha aí, olha aí. Isso não se faz, cara. É isso, é isso. O Vinicim até saiu, cara. Ele saiu, ele saiu, ele meteu o pé. Mentira, não. Ficou bolado. Ficou bolado. Vinicim tá quietinho hoje, né? Vou trazer verdadeiro Calvo, hein? Geraldo Malkmin, cara. Ele tem um verdadeiro Calvo. Que a internet ama. Mas vai lá, vai lá, Magal. Vai lá. Cara, olha. Nessa foto o Vinicim nem tava tão calvo, né? É, então. Eu escolhi uma foto... Essa foi a foto de... Quando o Vinicim foi pra Turquia fazer aquele... Não, 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 não. Não, 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 não. Pera aí, calma aí, calma aí, calma aí, vai. Pera aí, cara. Galera, ó, lembrando que esse prêmio, essa festa toda que aconteceu aqui agora, esse evento inteiro aqui só foi possível por causa do nosso patrocinador. Quem que era o nosso patrocinador, doutor? Cara, o único patrocinador que tá com a gente desde o, sei lá, segundo mês, tá? Valorizem. Valorizem. Valorizem as marcas que acreditam não só nesse podcast, como nesse público. Porque, na verdade, essa marca tá querendo falar com vocês, tá? É isso. É isso. É isso. É isso. E tem careca nesse cheque. E tem careca. Tem gente que tem insegurança que tem que tratar isso. Eu tenho certeza que tem. Não tem nenhuma dúvida disso. Pode fingir que não tem, mas tem. É isso. É, cara, tipo assim, é um bagulho muito normal você ser calvo. Não é motivo de vergonha. Não é motivo de você ficar, caramba, cara, o que as garotas vão falar de mim? Não sei o quê. O que os caras vão falar de mim? Não é motivo de vergonha. Mas se você, né, se sente incomodado com isso, pra quem procura tratamento de calvície e prevenção, porque também existe você prevenir. Cara, pô, eu acho que, cara, tá começando a cair uns cabelinhos aqui. Vou fazer um tratamento de prevenção. Na manual, você tem acompanhamento com profissionais, tá? Você entra no site da manual, você vai preencher um formulário, né, vai responder algumas perguntas lá e você vai ter acompanhamento de profissionais com o seu caso. Pode ser de prevenção ou pode ser de tratamento, beleza? E aqui, com broxada, estamos aqui com broxada, no link aqui embaixo, você usa o cupom broxaria, está aqui no link da descrição, quem puder clicar, clica. Caramba, Magal, pô, me interessei, realmente eu tô começando a perder cabelo, eu quero, pô, ter um tratamento aí de prevenção. Clica no link e coloca o cupom broxaria. Cupom broxaria, não é? Cupom broxaria. Exatamente, broxaria, broxaria. Broxaria. Ah, Magal, já sou que nem o Vinicinho, já sou um porcal. Galera, usa o cupom broxaria que dá 40% de desconto na primeira compra, frete grátis. Frete grátis. Frete grátis. Ah, tenho vergonha, porque vai chegar uma embalagem aqui, tratamento para calvície. Galera, a embalagem é super, assim, de chavada, ninguém vai perceber que é isso, entendeu? Tipo, é super discreta. Então, assim, não perde tempo, essa promoção aqui é por tempo limitado, é uma marca que tá acreditando na gente. Se a gente tá fazendo esse podcast, se a gente tá indo pro Rio de Janeiro, num estúdio novo, um estúdio, assim, absurdo, lindo, muito se deve a manual. Então, assim, ajudem a gente, ajudem a manual, porque é uma marca que eu já falei, não acredito na gente, acredito em vocês, porque está aqui com a gente e tá querendo falar com vocês. Então, assim, lembrando que os resultados também são visíveis a partir do quarto mês, tá? E tem foto, tem foto. Vamos botar foto de antes e depois? A galera gosta. Galera gosta de vez. Vou dar uma dica aqui, cara. Você que tá ouvindo o Brochado, aí você é jovem, dá uma olhada no pessoal da sua família, sabe por quê? Porque calvície é hereditário. Então, talvez você não tenha calvície ainda, mas você tem o trio que tá começando a ter seu pai ali com cinquenta e pouco, tá incomodado com o rolê. Você pode passar o cupom pra ele também, tá? Aí você só explica pra ele o que é broxaria, pra ele não ficar assustado com o cupom. Mas ele vai ganhar 40% de desconto e frete grátis, que é bom pra caralho. Eu, cara, sou apaixonado com este lugar maravilhoso chamado Brochada Sinistra. Apoio o Brochada. Caralho, que lindo! Apoio o Brochada. Vai lá na Manual. Se você não tem, cara, você tem um amigo que tem um droga, cara. Clica no link, galera. Clica no link aí, dá uma olhada, tá ligado? Como que ele não quer nada, dá uma olhadinha. Entra, cara, entra, cara. Entra lá e passa o canal pros caras, velho. Molecada, é a única marca que tá com a gente desde o segundo mês, cara. Eles tão com a gente aqui todo mês, tá ligado? Se tá rolando isso aqui é por causa de vocês, obviamente, que doam, que participam, que estão aqui com a gente, mas a Manual é uma marca que tá com a gente e tá ajudando muito, cara. Vocês não têm noção. Bicho, eu não tô brincando. Eu vou pegar agora o link pra mandar pro meu cunhado, porque ele tá atrás, cara. Ele tem 40 e pouco e começou a... Já começou a fazer perguntas, né? Sabe? Começou a fazer... Não, não, ele tá incomodado ali e tal. Eu vou mandar agora, cara. Eu tô abrindo ópera pra meter ele no zap aqui. Ó, e vocês no chat aí que tão falando obrigado, Manual, Manual, elogiando Manual. Pô, obrigado aí, galera. Vocês dão muita moral pra gente mesmo, tá? Desculpa aí a gente falar, sei lá, 15 minutos da Manual. Eu sei que vocês estão aqui pra ver bacharia, a gente falando besteira, mas, cara, isso só é possível muito por causa da Manual e por causa de vocês, obviamente, tá? Muito obrigado de coração. Fico muito feliz. É uma marca que acreditou num podcast chamado Brochada Sinistra. Isso é pra poucas, tá? É, é pra poucas. Isso é pra poucas. Muito obrigado. Teve um cara que falou aqui, foda-se, eu não sou calvo. Eu acabei de falar, irmão. Não fica falando essas coisas, não. Você atrai, tá ligado? Vem cá, qual é o livro que você tá lendo mais hoje em dia? Só pra você saber. É a Bíblia, não é a Bíblia? O que a Bíblia diz sobre gente que pensa assim? É, galera... Meu irmão, quem pensa assim é quem mais se pode na Bíblia, entendeu? Cara, eu só vou te falar uma coisa. O navio Titanic falou, foda-se, eu não sou calvo antes de sair. É isso, galera. Obrigado pela moral. Quem puder clicar no link, tá aqui na descrição. Dá uma clicadinha. Dá uma olhada. Conhece o projeto lá da Manual. Pô, o tratamento, cara, tipo, totalmente personalizado pra vocês. O Vinicinho quer falar alguma coisa? Porque ele tá se mexendo aqui, acho que tá atrasado. Eu viro o cara falando, Manoel Gomes, eu gostei, Manoel Gomes. Meu Deus, use Manoel, é muito bom, é pra calvítese. Só isso mesmo. Sabia o que que tem na Bíblia 365 vezes? 365 vezes. O que é repetido na Bíblia? Só fala, fala. Inferno? Que inferno, Vinicinho? Esse caralho, Vinicinho. O que que tem? Não, fala, responde, só responde. A frase, não tenha medo, é repetida 365 vezes na Bíblia. Não tenha medo. Prefiro inferno. É, ficou parecido. Aí você tem que ler História Medieval. Quem curte muito o inferno é o pessoal de Medieval. É mesmo? Eu achei que era inferno. Eu achei mais palavras de diabo. Não, eu vou te mandar. Vou te mandar minha dissertação de mestrado, você vai discutir.